Oi pessoal do YouTube, sejam todos bem-vindos ao canal Segredos Revelados. Hoje vamos estar mostrando para vocês mais um vídeo, um vídeo sensacional mostrando uma experiência. Então vamos tacar fogo numa garrafa com álcool. A gente vai pôr álcool nessa garrafa, vai estar misturando dentro dessa garrafa o álcool para formar gás dentro. E aí a gente vai estar tacando fogo para ver o que acontece, o efeito que isso causa. Mas aí a gente quer deixar um alerta que jamais façam isso em casa, jamais tentem isso, porque realmente é muito perigoso. Isso pode causar um acidente grave, pode causar queimaduras muito graves. Então a gente já está fazendo essa experiência que é para você ver o efeito, você não precisa estar realizando ela. Tá ok pessoal? O efeito é muito legal mesmo, vocês acompanhem aí no vídeo. Primeiro a gente vai estar mostrando aí a cena em tempo normal, o vídeo em tempo normal. E depois a gente vai mostrar em câmera lenta para vocês verem. Em câmera lenta é um espetáculo à parte, em câmera lenta realmente fica show de bola, fica muito legal mesmo o espetáculo. Mas lembrando aí pessoal, não façam isso em casa desse jeito nenhum, nem adulto, muito menos ainda se for uma criança. Não mexe com isso, não tenta fazer isso, que realmente é muito arriscado. As consequências disso aí são graves aí pessoal, então não faz isso não. Deixa o que a gente faz aí e está mostrando para vocês. E a gente pede aí para vocês colaborarem com a gente, deixa aí um like, inscreve-se no canal, quem não é inscrito no canal ainda. E faz aí no final do vídeo aí se você gostou, faz um comentário aí do vídeo, comenta aí se você gostou, não gostou. Se você quer um outro tipo de vídeo aí, se você quer um vídeo desse tipo aí, com outras experiências, comenta alguma coisa com nós aí. E continua aí nos acompanhando, então vamos ver o vídeo aí, tá ok? Tchau. 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 Tchau.